Gênesis, capítulo 6 Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis que a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida, à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Fazem uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, o fará. De trezentos côvados será o compartimento de cinquenta largura e altura de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na terra. Embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca. Para o conservares vivo contigo. Das aves, segundo as suas espécies. Do gado, segundo as suas espécies. De todo o réptil da terra, segundo as suas espécies. Dois de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come. Ajunta-o contigo. Serte-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tchau, tchau. Obrigado.